E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games daquele jeito, DCA aqui falando com vocês meus queridos Hoje a gente vai estar fazendo aqui no God of War 4 para PC, a única coisa que tem a ser feita aqui na região do canal do construtor E é um favor, certo? Logo quando a gente entra no canal do construtor, mais a frente vai ter aquela opção da gente estar puxando por aqui os portões, certo? Para ali a gente vai entrar para a parte do gigante, e aqui ao fundo vai ter o fantasminha que ele vai pedir para a gente estar fazendo alguns serviços aí para ele, ok? E, bora que bora iniciar essa parada, mas antes disso peço a você meu amigo e minha amiga ainda não é inscrito aí no canal Não esquece de apertar o botão vermelho do inscrito que está aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos Pois o like na inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento time E manda também aí no comentário na parte de baixo as suas dúvidas e sugestões sobre o vídeo Pois com o feedback de vocês a gente melhora os nossos vídeos a cada dia, bora fazer essa parada aqui Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gulvig me chama Ela anseia pela paz, mas seus restos estão em pedaços Eu imploro, tornem-me a Gulvig completa Que é que a gente pegue os ossos dela? Que nojo Que nojo A magia Cedar de Gulvig não tem limites Ela pode reuni-los com quem perderam Hum... Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte Vixe Mesmo que por um tempo Sei não, hein Luto, vamos embora Encontre os ossos de Gulvig Os ossos da minha amada Gulvig e os espalharam pelo lago Então tá beleza Um tá próximo aqui Já vamos logo na direção dele Bora que bora O primeiro osso vai tá aqui, como a gente falou Chegamos nesta parte Bora quebrar aqui Belezinha E aqui está o primeiro osso No caso aqui é uma mãozinha de leve, né Esses ossos pulsam com magia Deve ser Gulvig Beleza Vamos pra cá para o segundo que tá mais próximo A gente já retorna lá Já aparece lá Belezinha A mãozinha tá aqui no cantinho Gente, eu saio daqui Vem pra cá pro ladinho Tá aqui a mãozinha Beleza Pegamos mais um O que vai dizer a ela? A Gulvig? Sua mãe O que faltou dizer? Eu Acho que Só quero saber se ela tá bem Sei Ela morreu, garoto Eu sei disso, eu Você Beleza, bora pro próximo Vamos pra esse aqui na frente Belezinha Chegamos aqui no último osso Pra ser carregado, né Ele fica bem aqui Cavernas esquecidas A gente segue direto Vai entrando aqui nessa caverna Fremont Tomar cuidado com esses bichinhos aqui Desculpa, não tô pronto Prontinho Vamos subindo Não deu nem pro cheiro Não deu nem pro cheiro Vamos atravessando pra cá Há um salto E aqui na parte da frente Temos a caveira aí Deixa eu ver Pronto Vamos lá Devolver o osso Para ele Já encontro vocês lá Beleza Chegamos aqui Pra dar uma olhada Pegamos o resto do corpo da sua mulher, espírito Mostre essa magia que você prometeu Minha doce Gullvig Está completa Venha, querida Gullvig Desperte, ó poderosa Gullvig Ixi Erne o Carbiciast Ixi Aí Aí Vai tomando Gullvig Vai tomando Gullvig Não vai pegando Pode falar Eu avisei Eu avisei Ai, caraca Também é verdade Também é verdade Conte sua decepção em mim, garoto Aprenda com isso Sim, senhor Beleza, meus queridos Com isso Concluímos aí A região do Canal do Construtor Era apenas um Apenas um pouquinho de trabalho Não é um trabalho significativo Beleza E vou ficando por aqui Se o vídeo lhe ajudou Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscrever E compartilhar aí Pra dar aquela força pra gente Beleza, então A gente se encontra nos próximos vídeos Tamo junto, que nóis Tchau 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 Tchau